Em uma condição de eficiência, Atos Lima Tolunulo Resinem, Macamorri Sovida Agricultor e Município Bobonaro, Viqueque no Balcau. Diretora-Geral-Ministro Agricultura no Pescas, Maria Odete do Seu Guterres, confirma Em uma condição de eficiência, Atos Lima Tolunulo Resinem, Morri Sovida Agricultura e Município Bobonaro, Viqueque no Balcau. Maria Odete do Seu Guterres relata dados, né? Há foi no lançamento do programa de pesquisa prevalência e deficiência no inclusão e setor agricultura, no município de Saialvo, Macbobonaro, Viqueque no Balcau. Dirigente sublinha, em uma condição de eficiência, que a hiracne resista, baseada pela pesquisa, que realizam os equipamentos que moram em dia, tomam, no raiz, adome, timoron, no rato, que tem a intenção automotiva, que promovem a deficiência e a vida agricultura. O Inusama é uma condição de eficiência, veja o serviço de agricultura, cita-la e a rampa para ser alaou. O Inusama serve no serviço de agricultura, recuda a erro de serumaca, e a processo de toma, e refaz, sistema, a hirane, nianha, nesta rússica, cita-la, tratamento, a erro de ser recampo, e terreno, recolheta, transportação, armazenamento, embalagem, todo mercado. Então, o Inusama tem mais um enquadramento legal, tem que ter política ida, resolução do governo, cabelo, assegura-se, depois de ter política, com certeza que temos um plano de ação, e é plano de ação, mas tem que criar um mecanismo, mas precisa para ser reto, acesso ao de bairro, a setor de agricultura, nianha. Irafat Inhanesang, Diretura Executiva Rays Hadomi Timoroan, RHTO, João Gito dos Santos, agradecer o apoio do governo australia, o programa tomat, o identificar problemas saída, mas com a deficiência, se envolver a vida agricultura, a soro e a Timor-Leste. Em primeiro lugar, agradecer, obrigado, para o governo australiano, de fato, que apoia o programa tomat, todos os homens, e nós serviço muito com o governo, que tem o governo, que assegura com a inclusão, a deficiência, mas com a deficiência, a igualdade, a deficiência, a inclusão social, e o setor agricultura, nianha. Então, durante o fim, nós conseguimos o lançamento, o resultado pesquisa, o NBMK, o RHTO, o tomat, o RHTO, o ano. e tem a observação, durante o pesquisa, que o governo, que é muito difícil, a parte do setor agricultura, que é a atividade agricultura, que é muito bom. Entretanto, o processo que liberou na informação pesquisa, prevalência, deficiência, no inclusão, no setor agricultura, não realizam, o Raul Resinadora, Fulano Setembro, o Raul Sanulu Resinima, oem out-..! o Abogado, o Vické Novocao. O uso de um censo, não faz o trabalho, o Raul Resinadora, o الرئor, o yменhou deficiência, o patients, o Se inscreva no canal RTTL e deixe a notificação. For comentário, Novahitutang, para media sosial Siraselek.